Vazou meu querido, temos trecho de roteiro agora finalmente Fala da Carol assim que chegar na série do Daryl Momentos que estão sendo gravados agora que antecedem o reencontro deles Mais do que a confirmação agora que a personagem vai estar na segunda temporada E claro né, vamos falar sobre como ela vai descobrir isso Porque esse é o grande ponto, como que ela vai saber sobre o Daryl, como que ela vai chegar lá Fala aqui nesse vídeo que tem novidade e eu vou explicar tudo Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo então? Eu tô bem demais, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, é pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o spin-off do Daryl Que agora vai voltar a ser Daryl e Carol na segunda temporada né Só que antes de começar isso aqui eu quero falar com você que tem o interesse em fazer uma renda extra com o YouTube Às vezes é tímido ou às vezes não é, mas prefere fazer um canal sem aparecer É uma modalidade muito mais simples e que tem gerado muito resultado pra muita galera Que segue os métodos corretos Justamente pensando nisso, no dia 10 de maio eu resolvi fazer uma aula exclusiva e gratuita Só pra quem quer saber mesmo, aprender de verdade, dar esse primeiro passo Pra começar a ganhar com o YouTube que todo mundo sabe que é possível né Se você quer participar, clica no primeiro link no topo da descrição Que preenchendo o formulário você vai ter acesso direto ao nosso grupo VIP Que só lá você vai receber o link pra participar dessa aula lá no Zoom E vamos lá meus queridos, vamos começar com isso aqui Porque tem umas atualizações bem interessantes Eu quero dizer que aparentemente Norman Reedus Ator do Daryl segue numa jornada bem louca né A gente teve uma confirmação aí de que ele gravou o primeiro episódio da segunda temporada Não se sabe se ele foi lá na França gravar ou se ele gravou mesmo nos Estados Unidos Aquelas teorias que tinham surgido sobre a Atlanta e tal Continua no ar aqueles pontos Mas essa imagem aqui é do início dessa semana agora Do Norman junto com dois nomes bem conhecidos principalmente do mercado dos games No caso o Kojima que é o produtor do jogo Death Stranding Que o Norman é o rosto do protagonista lá E o Troy Baker né Que é o cara lá que interpreta o Joel nos jogos de The Last of Us Também aparece na série Sim, Norman passou uma tarde aí gravando capturas de movimento pro jogo 2 né Que esse cara vai tá fazendo Mas o ponto é a segunda temporada está gravando a todo vapor Principalmente lá na França E eu quero dizer que sim Se antes com aquele tanto de indício que eu já tava trazendo Parecia que não tinha volta Que realmente Carol vai tá de volta na série É muita coisa que indica já Agora é veio o indício que precisava Que na minha opinião depois desse indício Falta só a MC aparecer lá e confirmar Alguém falar Carol tá de volta Porque não tem mais o que fazer No vídeo mais recente que eu fiz sobre essa série Eu mostrei essa postagem né Dos stories de membros da produção Lá da França Mostrando né Confirmando a segunda temporada Só falta a MC também oficializar essa segunda temporada Não tem mais o que esconder Mas acontece que nessa última quarta-feira Dia 12 Uma outra pessoa que é membro da produção também No seu Instagram Compartilhou a seguinte postagem Dá uma olhada nisso aqui Sim, um videozinho bem rápido né Porque foi uma postagem extremamente muito rápida Que sim, essa postagem já tá correndo no Twitter E aí num monte de lugar Eu não sei se tem alguns que tão divulgando o nome da pessoa Eu prefiro não divulgar quem que é o membro da produção Pra não ferrar a pessoa Caso chegue a informação e tal Aqui você pode ver que ela colocou alguns gifs né Pra tampar algumas coisas Top secret e tal Mas não escondeu o elemento aqui Que tá escrito sobre falas no roteiro Pode ver o nome claramente Carol Nos scripts de gravação ali da segunda temporada dessa série Referentes a um trecho de fala dela De fato isso explica o motivo do foco no Norman Star Menor Ele tá tendo essas passagens por um monte de lugar nos Estados Unidos Ainda assim tem a informação que ele gravou Mas não se sabe como De qualquer forma parece que o foco maior tá na Carol lá na França A atriz gravando sem parar E já nos primeiros episódios da segunda temporada A gente deve ver ela Só que aí tem um outro ponto Que dá pra ver dessa postagem Que é meio que indica uma fala da personagem Provavelmente nessas primeiras cenas Se você vê Tem até o vídeo do story Você vê que mexe um pouquinho os gifs e tal Você consegue perceber Que aqui embaixo Desse top secret aqui Tem uma fala Aparentemente dela Porque tá se referindo a Carol O roteiro funcionando desse jeito Dizendo Where is he? Ou seja Onde ele está Indica demais A chegada da Carol na Europa Sem ter tido contato com o Daryl ainda Ela tá à procura dele Cria muito assim uma vibe Da série lá do Rick e da Michonne A Michonne foi atrás do Rick lá na Filadélfia Tá procurando por ele No caso das gravações a gente sabe que ela encontra Mas agora na segunda temporada da série do Daryl Que deve sair lá em 2024 A gente vê que a Carol vai estar procurando por ele Fora que tem uns outros detalhes Se você que tá assistindo conseguir pausar E ver o que tá debaixo desse negócio aqui Que eu não consegui captar e entender muito bem Manda aí Mas aí é claro que eu quero chegar naquele ponto Que eu falei lá no início do vídeo Sobre a ideia de como ela descobre sobre o Daryl Sobre a ideia de como ela chega até o Daryl Porque essa é a principal questão Olha eu decidi até mostrar no mapa Pra você que às vezes só fica ali na teoria na cabeça Ter uma noção real Presta atenção Aqui a gente tem Ohio né Que é o estado lá nos Estados Unidos Onde fica Commonwealth, a comunidade Que é o último lugar que a gente teve informações da Carol Aí a gente tem todos os estados aqui dos Estados Unidos Antes da costa E a gente tem todo o oceano Atlântico Muito louco Pra poder chegar aqui na França Que é onde o Daryl foi parar A gente sabe que ele foi parar de barco Mas a gente não sabe ainda Quem que é a pessoa que capturou ele Levou num navio muito louco Pra depois abandonar ele no barquinho lá E assim Eu não entendo tanto de alcance de ondas de rádio Mas a gente sabe que nessa série De acordo com o site IMDB A gente vai ter um personagem do ator Que foi confirmado aí Que tá descrito como um operador de rádio Confirmado já na primeira temporada Você que tá assistindo que talvez entenda melhor que eu Existe a possibilidade de uma informação de rádio Sair lá da França E chegar ali nos Estados Unidos Nessa distância De alguma forma captar Se existe É uma possibilidade Mas aí temos uma outra né Que analisando a forma como The Walking Dead Explica as coisas É muito provável de ser desse estilo O que no caso A Carol viu O Daryl indo embora de moto E passaram-se alguns meses Ele não voltou É confirmado que a série do Daryl Se passa alguns meses apenas depois do final de The Walking Dead Tendo o Daryl não voltado e não mantido contato Provavelmente a Carol vai procurar por ele Tentar achar pistas E o que eu acredito É que no meio do caminho Ela deve encontrar alguma coisa Deve encontrar algum pertence dele Provavelmente a moto Ela pode encontrar Pode encontrar o Crossbow Porque esse aqui é o setup Que o Daryl deixou todo mundo E essas coisas O Crossbow e tal Não vão aparecer na série dele Ficaram nos Estados Unidos Seja lá se alguém derrubou ele e tal A Carol deve encontrar alguma coisa assim Ela sabe que o Daryl não fica separado disso Então ela vai saber que ele se ferrou Então tá muito na cara que ela vai descobrir Por meio de alguém Que tem algum grupo Que envia pessoas pra Europa E aí a forma como a Carol vai Eu quero dar os créditos Pra queridíssima lá Do Butterfly The Walking Dead Que é ela que apresentou essa teoria pra mim A forma pode ser daquele mesmo jeito Que ela desapareceu E fez uma viagem aí Por alguns lugares No intervalo ali do final Da nona temporada Até o início da décima Que mostra ela chegando no porto Lá de Oceanside Ela tá ali estranha Indo um pouquinho com Ezequiel Ela reencontra o Daryl e a Coney Dá abraços calorosos Mas ela tava num barco Que não é uma canoazinha não Não é um barco gigantesco Navio Mas é um barquinho Que poderia Dependendo da viagem e tal Levar ela até a Europa Não sei se sozinha Mas ela parece que navegou sozinha Pelo menos indícios De que a Carol navegou Em algum momento Já esteve em algum lugar Podem aparecer E eles podem inclusive Pra justificar isso Na série do Daryl Resgatar Fazer algumas cenas De flashback Da época que a Carol Tava andando com esse barco Esse tempo dela sumida E mostrar que ela encontrou Algumas coisas nessa época Relacionar com a série do Daryl Podem aproveitar muito disso E essas séries E esses spin-offs novos Estão aproveitando muito De coisas do passado Então sim Essa é a explicação Mais próxima Sobre a Carol Ir parar na França Que a gente tem Por enquanto Vou continuar buscando Você fica ligado Se inscreve no canal aí Que como sempre Tudo de novo Que a gente descobri Sobre todas as séries Eu vou estar trazendo Em breve vai ter Alguns vazamentos bem loucos Sobre uma das séries aí Que eu já estou recebendo Não perde Fica ligado Deixa esse like Que é muito importante Ajuda demais Na divulgação mesmo E no mais é isso aí Logo eu estou de volta Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau